Fala galera, tudo bem com essa skin? Fala, é o Garf Master e bom, hoje aqui nós estamos em mais um desafio do Tower of Hell Dessa vez é um desafio que eu não me lembro se eu fiz ou não aqui no meu canal, mas eu não posso fazer nenhum corta caminho Eu acho que eu já fiz esse desafio, mas são em vídeos que não era essa a temática Tipo em alguns vídeos onde o desafio era ou fácil demais, ou o desafio não envolvia o modo de fazer o barcúrio, assim, fases Eu diria que vai ser um desafio legal porque eu não me lembro quais que eu faço ou não, quais corta caminhos que eu faço ou não Aqui nessa fase eu não faço nenhum corta caminho né, não precisa passar aqui nesse meio, eu acho que não Eu acho que é, justamente pra não passar ele no meio, vai ter que fazer todos os pulinhos, é bem complicado Aqui passa, pronto Aí, GG Tem que pular aqui Tá, qual outro caminho é o mais difícil? Ah, esse daqui Não é mais difícil, mas é mais longo Então acaba que não corta nenhum caminho Pronto, GG, passei Pronto Eu não fiz nenhum corta caminho ali né, eu acho que não Tá, eu vou precisar pular por aqui Pulei Pronto Tá aqui Vixe Maria Ai, quase caí Quase Essa fase aqui Essa fase aqui eu não me lembro de ter visto Eu dei um mó pulinho ali Ai Meu Deus do céu, eu me esqueci que essa fase ia rapidão ali Pronto, GG Ahn, espere é o nome da fase Por quê? Porque eu teria que esperar Ué, ué Meu Deus, que fase A gente tá no sistema solar, galera Aqui Esse daqui não é corta caminho, tá? Eu só andei reto Mas é porque o jogo me proporciona essa possibilidade E isso não é corta caminho Lol Peraí, eu vou ter que passar por aqui Ok, agora eu tenho que ir pra cá Aqui, eu vou vir acabar morrendo se eu estivesse ali O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo Ah, é pra cá Passei Pronto Eu nunca tinha jogado aquela fase antes A temática O conceito, na real, é bem legal Quase que eu fui ali pro canto Nossa Eu vou fazer uma Tipo, uma coisa que eu tenho que pagar Não pagar com dinheiro, assim Tipo Um sermão Que eu tenho que pagar Que é tipo, voltar pro início da torre É, eu vou fazer de voltar pro início da torre E ter que passar tudo de novo Ai, passei E se eu acabar fazendo algum corta caminho Sem ver Galera, me avise aí nos comentários, ok? Tem muita fase nova Eu não tenho como saber o que que é corta caminho ou não Digamos que esse daqui é o caminho mais difícil Não sei qual é o mais longo Talvez seja aquele ali Eu vou ali Será que eu não morro? Não, não morro Pronto, GG Ah, eu tenho que ir pra cá agora Ai Nossa, eu nunca fiz isso na minha vida Vai lá Essa daqui é a fase do fantasma Eu descobri que o nome dessa fase é igual a outro tipo dessa fase Se eu não me engano Se eu não me engano é de um criador diferente Ou é da mesma pessoa Talvez seja a mesma pessoa Mas se eu me lembro Aqui ó O nome da fase normal era The Phantoms Ali O nome dessa fase Que foi a segunda versão Daquela lá É Retornaram Return Ai é tipo uma continuação da fase Não sei dizer Tá, eu acho que ninguém chega aqui a tempo Mesmo assim eu não vou clicar E eu vou ir pro próprio servidor Tentar Vamos ver se eu vou perder esse desafio Ok Por algum motivo essa pessoa é gringa E ela falou Oh my god O Hashtag Meu Deus do céu Agora que eu vi Embaixo do Tower of Hell Ali tá escrito Amazon Eles tem o link pra Amazon Meu Deus Vemos que essa torre já é meio alaranjada E ainda mais com escudo Agora vai facilitar bem mais O percurso Aqui Pronto GG Eu vou ter que passar mais uma de torre Depois dessa Senão vai ficar muito fácil Olha isso Eu só posso passar direto Não é cortar caminho Quando Quando tem como Meu Deus Aqui Eu não fiz nenhum cortar caminho Né Eu acho que não Tem que ir por aqui ó Que nem a Juju tá fazendo Meu Deus Ok Eu já caí Eu vou pro próximo servidor meu Esse moço aqui tá em depressão Meu Deus do céu Viu só? Viu só? Esse daqui Sofreu bullying E aí Ah ele tá dormindo Ah faz sentido Eu tô vendo aqui uma tentativa falha De fazer um bug Imagina se desse pra fazer isso daqui Que massa que seria Incrível Ok bora lá Tudo que eu sei é que a gente tem que continuar esse desafio Ah o cara só passou direto ali Reto O cara só disse Ok eu vou ir direto Ninguém me impede logo Eu estou ganhando Em minha defesa Eu não cliquei no W Eu cliquei no Y Aí eu não andei Essa pessoa só tá passando direto Aqui Ai Ok Por um segundo Deu muito ruim O nome do cara é só Sam Ah não pera É que eu também tenho isso Eu me esqueci daquela coisa De poder deixar o nome de outro jeito Pera aí Eu vou ter que comprar o negócio O tempo Prontinho Comprei Agora eu vou ter que passar super rapidão E esperar que o cara lá Na frente não toque no negócio Ah essa fase vai ser um saco Meu Deus do céu Já era Aquela fase ali vai ser o maior saco Que já existiu É muito complicado de passar aquela fase A não ser que eu for de lado Eu acho que é uma boa ideia Eu vou ir de lado nessa fase Bom dia Tudo certo Ok Meu Deus do céu Eu sou lá embaixo Ficou parada Ficou perplexas Ah não tem como Ah tá Incrível Será que isso daqui é um corta caminho Eu acho que não né Eu acho que essa fase não existe Nenhum corta caminho Qualquer caminho é avaliável Para a pessoa passar Ok Pronto GG Tá Passei Quase que eu passei ali Direto para outra plataforma Me esqueci que eu não podia Nossa Ah eu queria muito Passar direto para ali Mas eu vou ter que pular nesse Ok Por favor não morre Eu odeio quando o braço O braço acaba tocando ali Naquela parte Que mata E acaba morrendo Antigamente eu morria muito ali Eu acho que tá mais fácil Agora Eu já aprendi como é que Passam as fases Ah isso aqui não é Quarta caminho né É Acho que isso daqui Tá tudo certinho Ok Ai quase Tá até agora eu não fiz nenhum corta caminho Meu Deus Caraca eu sobrevivi Que loucura Digamos que aquele caminho ali não era viável Mas mesmo assim eu decidi passar Ah eu quase consegui Tava bem no finalzinho Que droga Caraca que loucura Ok Eu tenho uma impressão Que eu não perdi Não tenho certeza Se eu acabei passando por algum corta caminho Me avisem Nossa agora eu to com muito medo de ter errado Ok Que 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 Ok Ou eu sou muito burro Ah não É de velocidade Gente do céu Eu não jogo esse jogo há tanto tempo Achei que já era uma nova já Gravitacional Que horror Eu ainda tenho a laranjinha aqui A laranjinha é até bem comum Olá Ok eu vou pra uma noob tower Daqui a pouco Primeiro eu vou conversar com essa galera Que elas estão aqui Não sei se estão falando de mim Não sei qualquer coisa Mas depois eu vou pro próximo servidor E daí vai ser a última tentativa De passar uma torre Troquei de servidor e continuei numa torre dessas Grandona Vamos ver se eu consigo passar Até agora eu fiz algum corta caminho? Não Não fiz E aí Tem que ir pra cá mesmo Mentira que isso daqui Ai vai ter que ser assim Se não é corta caminho Nossa velho Que hora dessa fase O cara ele tentou e faleceu Galera não aguenta e acaba tendo que fazer corta caminho Ok Olá Julia Mine Girl Tudo bom? Eu sei que não é real Eu sei que não é real Tá gente E aqui já olha Tá tudo diferente O problema é que a skin tá bem parecida Ih faleceu Dona ela sumiu Ok Uma hora a pessoa está lá Uma outra hora ela sumiu Ok 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 que ótimo Eu erro um dos pulos mais fáceis que existe nesse jogo Aqui GG A próxima fase é qual? Ah tá A cinza lá Se não me engano era 21 do The Tower Era né Quando era 169 fases Não acho que seja 21 Ah eu acho que seja por aí Bem difícil que seja 21 Ok Me desculpem Opa Eu fiz um corta caminho Vou ter que me matar Ei Ok Ok Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Infelizmente ficou com pouquinho tempo Mas é porque essa torre não vai demorar no mínimo uns 4 minutos E eu não quero que o vídeo fique com 17, 18 minutos Porque senão vai ficar muita coisa Ah Aquela bandinha lá que apresentou no Roblox Enfim Sem perder o foco Se vocês gostaram do vídeo Deixem o seu like Compartilhem com seus amigos Ao bem com o rei Tá tô bem ganhando Se eu não me engano Eu Não sei se eu avisei ou não Mas eu trago vídeo todas as sextas-feiras Ou sábados-feiras E as vezes eu acabo faltando Mas é Ou por causa que deu algum problema Ou porque eu não tenho conteúdo pra gravar Porque em Star Wars não vem muita coisa nova não E as fases Novas De junho Eu acho que saíram Não vi nenhuma das secretas Então eu acho que foi removido Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou galera Tenham um bom dia E fui Tchau 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 Tchau